Fala galera! Beleza gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje um vídeo polêmico Meus amigos! Pego, penso Ou passo? Tá eu e minha ex-namorada aqui na frente Ela é muito feliz de estar participando Ela é ciumenta pra caramba, tá também o Táspio E a namorada Eu sou, você não é ciumento não Mas você vai poder pegar alguém nesse vídeo também Eu vou pegar todo mundo, eu vou pegar geral Porque da outra vez A gente fez isso e ele pegou geral Então agora eu sou revanço E também tem aqui, ó, Esquilo e Stephanie Que estão se conhecendo melhor agora Amigos, amigos Ah claro, já rola um ciumento No off é outra coisa Mas vamos, vamos começar então? Eu separei aqui alguns nomes de pessoas Só que assim, gente Eles falaram que não podia ser gente muito conhecida Próxima As meninas falaram Então eu vou ter que pegar alguns nomes um pouco mais complicados Tá Tá bom? A gente também vai pegar e passar e pensar Isso Ah, então tá bom Começando com você mesmo, Eloy Com você mesmo Penso ou passo Gabriel Medina Mas é como se ela estivesse solteira? Tem que falar a verdade Não é pra... Não pode ficar fazendo... Não, é assim Como se estivesse solteira É se ela estivesse solteira Gente, vamos, vamos... Não é provável Fala mesmo Ele não é provável não Gente, eu falei logo de cara Ah, ele dá ideia, ele já deu ideia em várias meninas que eu pegava Sério? Ele não é provável não É, a gente já conversou Ele não é provável não Ele não é provável não Ela tá querendo pegar Ela tá querendo pegar Mano Penso, vai então Não, falou Não, eu pego Não, eu pego Não, eu pego Falou, pego Falou, pego É se estivesse solteira É Se ela não tiver que conhecer ele Agora que ela falou pego, vou entrar no game mesmo Vai dar merda isso Vamos lá, Tássico Pra você agora então Pego, penso ou passo Posso dizer o nome? Posso dizer o nome? Vanessa Lopes Eita Ah, essa aí já tem o fotinho junto, né? Pego Sério? Eita Também tem Danado Mas eu não pego Quando dá o rolê com o John, né? Com o Nobru Eu conheci ela aqui em Londrina Ela aqui em Londrina? Eu também Ele luta muito puta Londrina Não pode Não pode dar briga depois do vídeo, gente É só um vídeo Vocês namoram Ninguém vai pegar o outro namorando Se estivesse solteiro Beleza, vamos lá Sua vez, Beatriz Vamos lá, hein Pego, penso ou passo Ronaldinho Gaúcho Tá, véi Mas aí você bota um... Não, véi, ele faz isso comigo Ele bota feio Ronaldinho Gaúcho, pega a pessoa ou passa? Não, né? Lógico que eu nunca pegaria Ai, o John, ele é muito chato, véi Quem botou isso? É ela Quantas vezes ele foi melhor do mundo? Você pegaria ele, tá? No dela, bota o feio Ronaldinho, pô, é uma linda Como você passa ele Ah, mano Ninguém quer colocar o medina pra mim Ele tem alguma coisa Aí ele fica botando o feio Eu sempre boto o feio Então Beatriz passou o Ronaldinho Gaúcho Não, deixa eu falar um da Beatriz É, no próximo No próximo, deixa eu falar um pra Beatriz É, ou eu vou falar o seu, então Agora, minha vez Pode falar, Beatriz Pega o penso ou passo Pode falar uma pessoa Fala pra mim Vocês têm alguma ideia? Eu tenho uma ideia Eu posso dizer? Pode Eu posso falar? Pode Em voz alta? Vai Se for bom Pega o passo ou penso Meu Deus, eu pego o penso ou passo Pega o passo ou penso, sei lá Tá aí na costa Ah, mas a gente conhece ela Tá aí na costa, eu passo, né, véi? É passo porque é namorado do Coringa É, e a gente conhece eles, né Seria bem estranho você pegar A gente conheceu eles, então não tem como O passo tá aí na costa Ah, mas o Felipe pegou o que ele conhece também Ah, mas é que o Felipe é safadão Ele é um cachorro Ele é cachorro Não, peguei Não, ele falou que pegaria E você pegaria o Medina? Ah, mas até você pegaria o Medina Eu não Então vamos lá, próximo Stephanie Vixe, Maria Pego, penso ou passo Eu já sei Richardson Eita Jogador do Tottenham Pombo Gol de bike na Copa do Mundo Cara, é o homem E um gol espetacular, né O pombo todo mundo conhece Aí a rolinha Pego, penso ou passo Só amizade, então penso Pensa Só amizade Olha a cara do esquilo Olha a cara do esquilo Olha a cara do esquilo, velho Só amizade Você tá vermelho por quê? Não tô não, não tô não Ela ficou azul, roxa Tá bom falar, né Então tá de boa Então vai, esquilo Tranquilo Vai, esquilo Vamos lá, hein Pego, penso ou passo Pego 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 Pego, penso ou passo Que Alves Pego, pô Pega Pega A hora Achei que ter falado outra pessoa Pegou, pegou que Alves Boa É esquilo Pego Eu tenho foto com ela A cara da Stephanie, mano Eu tenho foto com ela A cara da Stephanie Tá, né, tá bom A cara da Stephanie Tem algum problema? Não A gente encontra a Gabriel Alves esses dias É Até assinei uma linfãs dela Que? Meu Deus Sério? Sério? É, pô O que que tem? Nossa, vai ser até o que fazer mesmo, não, né Tá, vamos lá Próximo Elô Elô Segunda rodada Pego Pego, penso ou passo A lenda O homem Uma máquina Haaland 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 O bom é que eu gostei Que você tá dando atleta pra mim Eu gosto de atleta, mas Esse Haaland não é aquele cara Que ele é bem, bem, bem Ele é bem careca Não, ele é bem branco Ele é jogador, ele é branco E ele é bem calvo Calvo? Mas ele não é estiloso, cara Ele é bem estilosão, não é? Ele é muito calvo, ele é bem loiro É um loirão, não é? Quem é? Bem estiloso Eu acho que eu penso Não sei Pensa? Eu não sei quem é, na verdade Você falou bem feio e ela falou peso A cara dele é feia? Ai, eu não sei Ela só viu que é traíso Ele parece um adimbudo de Dragon Ball Eu não lembro da cara dele Pode ver? Vamos procurar Procura a cara dele, que eu não lembro a cara dele Haaland Ele é muito feio, velho Sério? A cara dele eu não lembro Tá, próximo, vamos lá Ah, é ele mesmo Mas ele não é feio Ele não é feio não Ah, ele é feio sim Ah, eu não achei feio Nossa, é verdade Nossa, amiga Eu passo Vamos lá, próximo então Eu passo Ele lembra a cara dele Não, não dá não Pego, penso ou passo Ela, Gabriela Verciani Meu amigo, tá com uma gerenha sobrando aí no seu bolso E tá querendo se divertir Hoje eu vou falar pra vocês o melhor lugar Que é a Blaze A Blaze, pra quem não sabe É uma plataforma de jogos, tá? Não é de investimento E nem de renda extra É uma plataforma de jogos Onde você pode colar seu dinheiro E ganhar E tem a chance de ganhar mais dinheiro Jogando e se divertindo Só lembrando, tá? Que todo jogo tem risco Então se você for entrar na Blaze Sempre joga com responsabilidade Porque você pode acabar perdendo todo o seu dinheiro E lembrando também que a Blaze Pra maior de 18 anos, tá? E se você for jogar na Blaze Não esquece de utilizar o meu código Que tá aparecendo aqui na tela Que você recebe um bônus de boas-vindas E a Blaze pode dobrar seu depósito Até mil reais E você pode também ganhar Até 40 rodadas grátis Em jogos originais da Blaze, tá? Vamos lá então, gente Vamos começar jogando hoje Um novo modo de jogo da Blaze Que é o Limbo Esse modo de jogo é muito legal E quando você ganha, meu amigo Você ganha uma paulada, tá? Vamos colocar aqui, ó Cem reais com multiplicador de 69 E vamos começar o jogo Esse modo de jogo Ele é assim É bem difícil de ganhar Ainda mais quando você tem 1,30% de chance de ganhar Mas quando você ganha, meu amigo É uma cacetada É, dessa vez Não vai dar bom Perdi tudo Meus amigos No último Mano, com cem reais A gente ganhou seis mil e oito cintos Vocês estão vendo, né, gente? Eu poderia ter perdido tudo aqui Tem a chance Mas deu certo na última vez Então, ainda bem Coisa boa, velho Caraca Se você for depositar seu dinheiro na Blaze Só deposita aquele dinheiro Que não vai te fazer falta Que tá sobrando, tá? Beleza, gente Tão bem demais Agora a gente pode continuar Vou mudar de jogo Vamos jogar agora um Mines Que esse modo de jogo é muito legal Eu vou colocar aqui, ó Mil reais Com duas minas E basicamente, cara É um campo minado, tá ligado? Se você clicar nas bombinhas Você se ferra Aqui Vou tentar aqui Mais um Mais um Mais um Mais um Aqui E vou retirar Olha só Com mil reais A gente ganhou Três mil e setenta e sete conto, velho Em questão de segundos Mas é claro que eu poderia ter perdido Todo o meu dinheiro, tá? Então assim Só coloque na Blaze Aquele dinheiro Que não vai te fazer falta E joga de pouquinho em pouquinho Não joga tudo de uma vez só Que você tem uma chance grande De perder, tá? Então vamos lá Ganhamos no Mines Poder mudar de jogo Agora é o famoso Crash O Crash, gente Nada mais é do que um modo de jogo Onde tem um gráfico E esse gráfico vai subir E uma hora ele vai crachar Como acabou de crachar, tá ligado? Você tem que tirar seu dinheiro Antes de crachar, tá? Toma cuidado E sempre analisa os gráficos anteriores Aqui embaixo Que vocês podem ver Que teve um que foi Sessenta e nove X Imagina se tivesse colocado mil reais Que você teria ganhado setenta mil, velho Então Bizarro, né? Bizarro Então vamos lá Tá subindo esse gráfico Vamos que vamos O gráficozinho Eu vou tirar No mil e quinhentos Tá bom Tirei um milésimo Antes de crachar, velho Conseguimos Ganhamos Bom, gente Eu vou jogar mais uma vez Eu ia parar já Mas eu vou jogar mais uma vez Pra gente fechar isso aqui com setecentos Com dez mil Já que tá dando sorte Com dez mil Vou fechar Que ganho hoje, hein, gente? Às vezes eu jogo, né? E perco muitas vezes, na verdade Então Vocês sempre veem os meus ganhos aqui, né? Então Deu bom Coisa boa Dez mil reais Agora Se você quer ganhar dinheiro também Na Blaze Quer depositar seu dinheiro Clica no botão vermelho de depositar Que vai ter vários métodos Como Pix Answers, bancada Cartão de crédito Enfim Escolha o melhor método pra você Lembrando, gente Não entra na Blaze Com o pensamento de Ah, eu vou ficar rico Porque isso não vai acontecer, tá? É uma plataforma onde você vai jogar E você tem a chance, assim De ganhar muito dinheiro Como vocês sempre veem Ganhando aqui no canal Lembrando que a Blaze É pra maior de 18 anos E que se você for entrar na Blaze Hoje Não esquece de utilizar o seu código Meu código Na verdade Tá aparecendo aqui na tela E a Blaze vai te dar um bônus De boas-vindas De até mil reais E você pode ganhar também Até 40 rodadas grátis Em jogos originais da Blaze Só lembrando Só entra na Blaze Se você for maior de 18 anos E só deposita aquele dinheiro Que não vai te fazer falta Nossa Se você quiser eu pegar o pé Meu sonho Quem é ela? Não sei quem é Oxe, você sabe quem é a Gabriela Ex do Kevin Ex do Jogar no meu peito Ex da Bárbara, eu abri Joga no meu peito Essa menina aqui, ó Você não sabe quem é, irmão Desse que eu mostro Ó, você tá vendo que ele tá sabendo Irmão Desse que eu mostro Mas ele Eu sempre falava dela pra ele E ele falava que não achava ela bonita Não parece que as coisas mudaram Eu acho que as coisas mudaram Eu e a torcida do Flamengo inteira, né? Pegaria Ela é bonita demais, mano Ela é muito bonita, véi Eu acho que ela é Eu não sei, não Oxe, ela é louca Eu tenho mais pra falar Eu tenho, hein Eu tenho mais pra falar pro Joguinho Então vamos lá Posso falar? Pega, pensa ou passa? Pego, pego Pega muito ou pouco? Pego muito Eita Eita Eu quero saber se ele pega o quanto Por quê? Nossa, eu quero saber Vamos lá, próximo Beatriz Agora eu vou mandar um top Pra você falar na minha cara Se você pega Vamos lá Você pegaria Vini Jr. Por que? O cara jogou o Real Madrid Porque ele é meu amigo, uai É meu amigo É mesmo É meu amigo? Ah, eu penso, né? Pensa Vou ter que pensar Tem que pensar Entendi Posso falar uma pijol? Posso falar uma pijol? Eu tenho que pensar, uai É? Mandava? Eita Ele queria mandar o jatinho pra mim buscar Mas eu falei que não O jatinho? É eu? É mentira? Eu vi essa mensagem Mas ela falou não Não, eu falei não Então tá tudo certo Nossa, é que eu sou uma pessoa diferenciada É que não era o amor da minha vida Me mandando, entendeu? Próximo, vai Beatriz Deixa eu falar uma pijolinha Posso falar pra você? Não Confia Não Confia Confia em mim Fala aqui no meu ouvido, então Não, véi Não Why? É Você pegaria A Gretchen Nossa Mano Eu passo a Gretchen Você vai recusar? Você vai recusar a Gretchen? Mas você tinha que pegar muito Eu acho que eu tinha que pegar a Gretchen A Gabriela é vestiante Eu passo a Gretchen Então tá bom Meu Deus E agora pra Stephanie? Eu tenho até medo Pesso ou passo Neymar Júnior Eita Vixe Oxi Oxi Que rápido Mentira Uai, passo Mentira Se ele mandar Boa garota Boa garota Essa é a menina do meu sonho Ele tá casado agora Primeiro que ele vai virar pai Segundo, nem se ele tivesse solteiro Eu pegaria ele Ih É porque ele é muito velho pra mim Ele já tem quase 30 anos Eu tenho 19 Eu tenho 25 Ué? Ué? E o esquilo? Ele tá velho ou ele tá bom? O esquilo eu não sei quantos anos Ele tem 25 Ele tem 25 Ah, tá na faixa, na faixa A Stephanie só gosta de novinho Vamos lá A Stephanie tem que ter Até 26 Até 26 vai É, a Stephanie é só entre 14 e 17 Você pega Pensa ou passa Ela Estourada no momento Boiadeira Eita A gente vai lá no castelo A Fábrica A Fábrica Virou boi Lá é hora meu brother Pode chamar aqui Fim Eu passei Eu peguei na pessoa Ela tá assistindo esse vídeo Vai Fala pra ela Morena cor de amendoim Diz casca e vem em mim Beleza Pegou na castelo Vamos pro próximo? Última rodada Vamos lá Última rodada então Quem que eu vou falar Agora é pra... Quer que eu pergunte Pergunte a alguém Ou não? Tem alguém Dúvida aí? Mente? Eita É agora Vamos lá Gente Pega Pensa Ou passa Romário O que é isso? Que eu passo? Que horror Do nada A maior ideia Romário Romário já deu em cima dela O que? O Romário? O Romário Isso é o que? Meu Deus O Romário Meu Deus O Romário é demais Ah não Imagina o jogo de famoso Que deu em cima de você Lô Explora aí Ah não sei Não sei Que horror Para Sabe aquele que é bem peludão? Tony Ramos Tony Ramos Mentira você? Não tô zoando Ah tá Não gente Pega Pensa Ou passa Flávia Pavanelli Pego Pega Nossa Você não recusou Uma Só falou três Pessoas lindas E daí? Três Pessoas O jogo é pego 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 Meu Deus Vamos lá Beatriz Foi bonito para você Você falou que pega também A hora que veio Pega Gente calma Calma Não respira Só uma brincadeira Só uma brincadeira Pego Peso Ou passo Agora eu vou falar um toque Fala um decente para ela É Um decente Quem? Não Ele vai zoar Mas não Falou Romário Véi Muca Muriçoca Nossa que pariu Ah não Pelo amor de Deus Não Por que? Pega Peso Pego 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 Não Pego Eu Passo Não Eu vou Falar Meu Deus E aí Tem alguém Em mente Beatriz Não E tu Tem alguém Em mente Quem que é bem Feia Que? Fala A mulher do velho Não Não Ana Maria Braga Meu Deus Mano Beatriz Pega Graciane Barbosa Passa Graciane Barbosa Passa Passa Iiii Passou Pega Pensa Ou passa Ai meu Deus Zanela Meu Deus Passa É passado Figurinha repetida Não cola mais no meu ar Isso Eu gostei de ver Gostei de ver Agora é só Hashtag superei Hashtag ela só quer o esquilo Só o esquilo que ela quer Pega Pensa Ou passa Stephanie Qual a Stephanie? Essa aqui Tem a Stephanie Brito Stephanie Essa aqui Stephanie Oliveira Essa daqui Agora pra terminar o vídeo com um tapa na cara ou um beijinho Um beijinho Pega Pensa ou passa Pega 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 Esquilete 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 Comenta aqui embaixo Hashtag Esquilete Se inscreve no canal Um beijo Fique com Deus Valeu Falou E tchau E tchau